Do dia 10 ao 17 de abril, ocorre a Semana Internacional contra o Assédio de Rua. Organizações não-governamentais do mundo todo se juntam em prol do combate a esse tipo de intimidação e constrangimento que milhares de mulheres vivenciam no seu dia a dia. O objetivo da semana é mostrar, através da promoção de diferentes ações de conscientização, que o assédio não pode ser normalizado ou visto como um comportamento meramente cultural e, por este motivo, aceito em nossa sociedade. O assédio é mais uma forma de violência física e psicológica contra a mulher e está inserido em um contexto sexista e de objetificação do corpo da mulher. Os diversos canais de mídia ainda são um dos principais mecanismos na difusão desse tipo de comportamento inaceitável. Comerciais, principalmente de cerveja, videoclipes, filmes e séries, tentam normalizar o assédio. Ora o associando a um elogio e, por isso, parte do jogo de sedução, ora tratando como uma mera brincadeira e, por isso, inofensivo. O corpo da mulher, só ela pertence e deve ser respeitado. Chega de fio fio!